Música Comissão B questiona se nas trânsito Sira a Nebel Adun funciona, Hodiak. Presidente de Comissão B, José Agostinho Chiqueira Somocho, russo governo, ato controlo de dia sinais trânsito Sira, nebe estabelece ir a cidade laran, tamba ir a sinais trânsito balum, ladun funciona o dia. Somocho moço zereba parte relevante Sira, ato identifica de dia antes tal sinais trânsito, tamba ir a sinais trânsito balum, dificulta fale movimento transporte público, liu liu zebra croz Sira. Ia minutos, minutos que segundos, careta Sira e regra própria, ne, tem que ir a velocidade própria, arranca ro, rira para ver, Sira e a couto, ne, tem que tu irmos láis, e depois ir a passadeira Sira, ne, be, ir a semáfora, ir a lampumeira, ne, be, proibido, ir a passadeira, por exemplo, ir a lampumeira, semáforo, bar, estádio, ne, o siné bar estádio, ne, proibido, rira, são, atravessa que descia oi, tamba, careta nem nunca para, o siné bar, o siné bar, o siné bar, o siné bar, e, ne, be, maine, coulhom, maine, ne, mus tem que, la, fo, fatintai, ne, ma, be, passadeira Sira, ir a lampumeira, ne, be, perigo, bar, peon Sira, ne, tem que, e, adoro, para Sira, atravessa, ma, be, le, be, bat, fatinti da, me, Sira, cara. Deputada da Comissão de Infraestrutura, Irene Gonzaga Mox, uso o governo, a total atenção, ba, terminal Becora, ne, be, reta, estragos, xuxi, udam, des, detinancoutu, ne, be, to, agora, la, da, o Cresol, ve, Udambot, motatun, terminal Becora, be, le, la, i, hatia, la, os terminal Becora, de, me, be, comunidade, ne, be, que, re, la, i, ha, terminal, ne, o costumbane, sira, ne, um, amos, be, le, la, i, hatu. Ainda não, 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 não O transporte não é competente do ministro do transporte, não se informa do ministro do transporte, não se informa do ministro do transporte, não se informa do ministro das obras públicas. Ele o gaiu GMN.